É o dia que me faz sonhar E me deixa descansado Uma luz que sobressai E eu fico empolgado Navego pelo dia em que me encontrei E sou pego no flagro Numa nuvem em Jerusalém Como se fosse um pássaro Voando sem rumo ao destino Vou parando até me cansar Porque no vento ainda confio E sou o podre que os meus pais sonharam Como se fosse o fogo na lareira A madeira que queimaram Porque envolvo-me num silêncio De que faca me cortaram Então penso no dia em que saio É o abuso musical de que mim me sai É a violência das notas da guitarra Que de mim cai E sou pesado E não escondo a minha fertilidade Escondo o que de mim traz A infelicidade E eu não sou infeliz No meu caderno só choro Pelo que a arte me diz Eu cresço e cresci Palavras escritas do meu peito Desde que sou petiche E mergulho no mar de vocalidade Inspiro-me dos escritores Conhecidos na localidade E leio os escritos dos poetas De café na cidade Envolvidos no vinho E em suas fastidades Eu aprendo ouvindo as palavras Envolvo-me em frases ardentes A sabedoria que o velho falara Era uma filantropia que ele amava A esperança é um tumor que toda a gente tem Acreditar na humanidade Com óbvio de acreditar no além E fala-me de coisas Que faz de ti um apóstolo de sabedoria E não tenhas medo Ser considerado blasfémia Tenho dias Em que impertinência musical é enorme Rima sobre o luxo vital Que a mídia consome Deixou-me com fome E eu sou eliminado por Poemas e canescentes Que iluminam o meu caminho Com músicas florescentes E a cada nota é rota do meu crescente Como se fosse a entrada da porta Para um sorriso adolescente Porque o que importa é palavra consciente Não interessa se a malta concorda ou indiferente A aceitação é uma caixa aberta Que levo comigo A aprendizagem é algo que me aperta Eu ainda domino E fico quente em cada palavra que ouço Cantar as músicas deste moço E estou farto de vazio De as frases do meu feed Em dias de frio na lareira Ouvir Sam da Kid E às vezes expressa-me com os meus pecados Que são sete Pensando nas músicas de revolução de valete E em dias de chuva Gosto de ser artista de rua Cantar em frente da chuva Com uma alma noa Surda de silêncio Porque se queremos ser um par Temos de saber viver comigo em paz Beber as bebidas sozinhos Nos bares e os cantares Cantamos sozinhos Desde pequeninos Como se somos passarinhos E temos todos os melhores momentos Com os amigos E é o vinho que alimenta É a presença intensa A música, a felicidade E a tristeza A música, a beleza